Eu queria falar algumas coisinhas aqui com vocês, a primeira delas é quantos dos que estão aqui recebem aqueles videozinhos de 3 minutos aí no celular, deixa eu ver a mão, dá um celular, só a mão, ok? Eu queria agradecer a você que tem recebido, replicado, levado isso a tanta gente, fico muito feliz, muito contente, mas me entristeci, me falaram uma coisa sobre vocês aqui, que vocês andam me deletando no celular de vocês, é verdade isso? Que vocês estão dando uma desculpinha, que eu estou ocupando espaço na vida de vocês? Então gente, eu sei, eu também me deleto muito, e é assim mesmo, mas obrigado, viu, pelo carinho, por tudo. Quantos dos que estão aqui nesta noite não são membros da igreja Adventista do sétimo dia? Deixa eu ver a sua mão, você que não é Adventista, olha um bom número. Eu quero dizer uma coisa para você que veio aqui esta noite, a última coisa que importa é a placa da igreja que está ali fora, não tem a menor diferença, podia ter a placa da igreja Assembleia, Batista, Quadrangular, Presbiteriana, porque todos nós sabemos que placa de igreja não salva ninguém, então saiba que você não é visita aqui, ok? Visita quando vai na casa da gente e se arruma todo, cheio de nove horas, pergunte se precisa tirar o sapato, visita. Amigo não, amigo vai de chinelo, amigo abre a geladeira e ainda reclama, né? Então você é mais do que um amigo, você é um irmão, então sinta-se em casa, sinta-se bem. Talvez você já tenha vindo aqui outras vezes, talvez seja a sua primeira vez, não importa, sinta-se bem. As pessoas que frequentam aqui esse lugar comumente, são exatamente como você e como eu, com lutas, problemas, pecados, mas todos tentando viver debaixo da sombra da cruz de Cristo, por isso somos todos irmãos em Jesus, então você é mais do que bem-vindo, que você entenda que essa é uma casa de oração para todos os povos, e isso inclui você, sua casa e sua família. Que Deus continue lhe abençoando. Queridos, hoje eu quero pregar sobre um tema, que, para mim, toda vez que eu vou pregar, esse tema é muito difícil para mim. E ele é complexo, porque eu vou falar um pouco sobre o sofrimento humano. E esse é um terreno sagrado, da vida de cada um de nós. Por isso eu peço licença para você nessa noite, porque é possível que eu visite alguns lugares da tua alma nessa noite, que há muito tempo você quis esquecer. Embora eu já tenha sofrido muito na minha vida, eu sei que existem pessoas aqui que provavelmente já sofreram muito mais do que eu. Por isso eu vou tratar desse tema com muito respeito, com muita delicadeza, mas é possível que em algum momento o Espírito de Deus traga à tona algumas coisas que você jogou para debaixo do tapete da alma. E uma verdadeira limpeza ela não é escondida. A limpeza verdadeira é uma purificação, é uma libertação. E eu espero que a mensagem da Palavra de Deus possa trazer a você uma reflexão simples, mas profunda e que ajude você na lida do sofrimento, uma vez que o sofrimento é universal e inevitável. E se ele é universal e inevitável, a gente precisa aprender a sofrer. Porque se eu e você não soubermos lidar com o sofrimento, nós vamos sofrer por dois motivos. Pela razão do sofrimento e pela inabilidade de viver e sofrer o sofrimento. Por isso a reflexão se torna importante para todos nós. Para todos nós. Vocês sabem que 300 anos antes de Cristo um homem chamado Ipicuro ele apresentou um dilema para a humanidade e esse dilema rasgou os séculos, chega até nós. E você com certeza já ouviu falar desse dilema, talvez não tivesse associado ainda com Ipicuro, mas foi ele quem levantou pela primeira vez essa questão. ele dizia da incompatibilidade, um dilema entre duas características atribuídas a Deus. Ele dizia ou Deus é bom ou Ele é todo poderoso. Porque as duas coisas juntas são incompatíveis com o mundo como eu e você vivemos. Ele dizia assim se Deus é amor então Ele não pode todas as coisas. porque se Ele de fato é amor Ele não deixaria toda essa maldade se proliferar. Estupro, morte, roubo, violência, corrupção, traição, dor, morte. Então se Ele é amor então Ele não consegue conter todo o mal. Agora se Ele pode realmente todas as coisas então Ele não pode ser amor. porque se Ele pode todas as coisas não faz sentido um Deus que é amor não evitar o assassinato de um pai de família. Se Deus é amor e é onipotente se Ele é onibenevolente e onipotente é incompatível essas duas características com o holocausto. Então Epicuro declarou ou Deus é bom ou Ele é todo poderoso porque as duas coisas não funcionam. E eu e você de uma outra maneira a gente aborda Deus nessa demanda. Quando a gente pergunta para Deus por que determinada coisa aconteceu comigo aconteceu com meu filho aconteceu com a minha mãe aconteceu com a minha família por que tal coisa aconteceu com a minha sobrinha por que determinada coisa aconteceu com o fulano a gente vive vivendo tantos problemas tantas lutas tantas angústias e a gente não sabe exatamente as razões de Deus e como a gente não tem as respostas a gente corre o risco de aceitar qualquer resposta como nós não temos as respostas nós corremos o risco de aceitarmos respostas equivocadas uma coisa que eu de vez em quando ouço até hoje alguém chega e diz assim olha você não deve perguntar a Deus por que você deve perguntar a Deus para que já ouviu isso? quando o indivíduo fala isso eu digo assim raios que diferença faz do para que do por que eu estou sofrendo igual ah não porque o por que é a razão para que o objetivo que objetivo tem uma menina ser violentada que diferença faz eu perguntar por que ou para que mas é bonito né a gente trabalhar fazer um jogo de palavras porque nós não temos respostas estamos sujeitos a aceitar respostas erradas nós temos a tendência de achar que nós somos advogados de Deus e que a gente pode defender Deus diante da demanda do sofrimento humano eu acho interessante quando se criam teologias e as pessoas absorvem aquilo como se fosse verdade mas não param para pensar e refletir sobre algumas coisas de vez em quando a gente ouve alguém dizer assim não foi Deus quem fez Deus permitiu já viu isso? foi Deus não Deus não é culpado Ele só permitiu amigo se eu permito o seu assassinato com a capacidade de evitá-lo eu não sou moralmente responsável vocês se lembram daquele daquela embarcação no Rio de Janeiro na Baía de Guanabara Batomuxa lembram disso? quem lembra é velho já eu sei por causa dos livros de história que eu pesquiso e tal mas Batomuxa gente afundando na virada do ano todo aquele negócio vários capitães de outras embarcações foram processados criminalmente porque se negaram ou se omitiram ao socorro quando você tem a possibilidade de socorrer o incapaz diante de perigo iminente e você se omite você é criminalmente responsável por isso mas a gente quer defender Deus a gente quer ser advogado de Deus e a gente diz assim não foi Deus que fez Deus permitiu aí a pessoa tem câncer por que será que Deus permitiu como se a palavra permissão trocada pela ação simplesmente isentasse Deus da sua responsabilidade como um Deus amor de amor e um Deus todo poderoso mas como é difícil para nós determinarmos que Deus é o autor ou o corresponsável pela dor e pelo sofrimento a gente cria alternativas alternativas dentro do nosso vocabulário e dentro da nossa lógica para tentar equalizar Deus na nossa vida no meio do sofrimento que não tem explicação bom dito isso eu gostaria de fazer um estudo de caso da Bíblia para que a gente pudesse fazer algumas reflexões importantes a respeito do sofrimento e eu espero que a mensagem de hoje possa ajudar você como tem me ajudado na minha caminhada cristã se você trouxe se você trouxe a sua Bíblia por favor abra no livro de 2 Coríntios no capítulo 12 a partir do verso 7 é um episódio da vida do apóstolo Paulo bastante conhecido eu gostaria de fazer uma reflexão sobre isso segundo Coríntios 12 a partir do verso 7 aqui a Bíblia a palavra do Senhor nesse livro ela diz algo significativo importante para nós e declara e para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações foi-me posto um espinho na carne mensageiro de Satanás para me esbofetear a fim de que eu não me exalte três vezes pedia ao Senhor que o afastasse de mim então ele me disse a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade pois ainda mais me gloriarei nas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo porque sinto prazer nas fraquezas nos insultos nas privações nas perseguições nas angústias por amor de Cristo porque quando sou fraco então sou forte bom nós temos aqui o apóstolo Paulo e ele está pedindo a Deus uma coisa eu não sei quantas vezes você já pediu algo muito importante pra Deus porque a gente pede muita coisa que é importante mas não é tão importante isso aqui era muito significativo pra ele é a única vez na Bíblia que você percebe o apóstolo Paulo orando por algo para si ele pede que Deus retire o espinho da carne quando você vai nos comentários bíblicos por aí quase que unanimemente os comentaristas apontam que provavelmente e eles usam um ou dois textos bíblicos para dizer que esse espinho poderia ou provavelmente seria alguma coisa na vista ou na visão do apóstolo Paulo embora eu não seja teólogo aliás longe disso sou apenas um pastor eu discordo porque vocês se lembram que o apóstolo Paulo ele ficou cego sem enxergar três dias lembram disso e aí Deus vai lá e recupera a visão dele eu não acho que Deus ia recuperar mais ou menos acho que é eu acho que se ele tinha algum problema de miopia astigmatismo alguma coisa foi tudo corrigido ali quando Deus recupera a visão dele eu não acho que ia deixar ele meio assim mas é só uma ideia o fato é que existia alguma coisa na vida do apóstolo Paulo que o incomodava muito e ele pede a Deus e ele clama a Deus e aquilo é desesperador para ele eu não acho que o apóstolo Paulo ele pediu seguidamente para que o espinho fosse retirado eu acho que ele estava vivendo talvez um dos piores momentos da vida dele e ele não suporta mais esse espinho na carne e ele ora e Deus diz não passa mais um tempo ele vai suportando 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 coragem força agarra chega um momento eu não aguento mais ele ora de novo Deus diz não passa mais um tempo ele suporta suporta ele pede e Deus diz não queridos eu entendo quando Deus diz não para mim mas eu confesso a vocês que eu não entendo quando ele diz não para o apóstolo Paulo dizer não para mim tudo certo o apóstolo Paulo para mim é difícil porque para mim é difícil porque você se lembra que antes de ser Paulo ele era conhecido como Saulo quem era Saulo? Saulo era um homem rico ele não era bem de vida ele era rico ele era fariseu dos fariseus quando tinha dilemas teológicos entre os grandes sábios da época simplesmente com três frases o apóstolo Paulo resolvia se lê uma uma capacidade intelectual tão acima da média que quando ele vai para o berço da cultura filosófica do mundo ocidental que é a Grécia ele vai às ágoras e no parlamento ali nas ágoras quando ele prega quando ele fala os filósofos ficam de boca aberta tamanha sabedoria capacidade intelectual desse homem um homem extremamente rico extremamente inteligente socialmente aceito cidadão romano cidadão judeu ele era a elite da elite e ele era muito sincero muito intenso em tudo que ele fazia e ele não gostava de crente não gostava de crente e ele achava que esse negócio de cristianismo era uma seita e ele achava que esse negócio de seita você tinha que matar na raiz tinha que arrancar com raiz e tudo por isso ele matava prendia perseguia e ele pedia uma carta para os grandes líderes de Jerusalém para ele poder prender qualquer um que advogasse a messianidade de Jesus de Nazaré e no meio do caminho vocês conhecem a história ele cai por terra fica três dias cego e aí então Deus chega para Ananias e diz assim Ananias meu filho tem um homem lá na rua direita eu acabei de falar para ele que você está indo lá orar por ele e depois da oração vai recobrar a visão aí Ananias diz assim tá bom quem é? você é um rapaz chamado Saulo que Saulo? de Tarso e aí Ananias dá dois passinhos para trás fala assim senhor é que eu estou pensando que é? é então senhor você é bandido você é bandido assassino ele está perseguindo a tua igreja ele está destruindo a tua igreja um dos piores que tem é isso aí e aí Deus fala para Ananias uma coisa interessante ele chega e diz assim olha ele é para mim um vaso escolhido é bom ou é ruim ser um vaso escolhido? bom ou ruim? excelente para quem não leu o verso 16 do capítulo 9 de Atos porque no verso 16 Deus continua falando com Ananias e diz assim ele entenderá o quanto significa sofrer pelo meu nome ele foi um vaso escolhido para entender o que significa sofrer pelo nome de Cristo para a gente ganhar tempo a gente não vai ler mas eu vou ler para você rapidinho um pouquinho do sofrimento que o apóstolo Paulo passou depois que aceitou Jesus ele diz cinco vezes recebido os judeus uma quarentena de açoites menos um três vezes fui açoitado com varas uma vez fui apedrejado três vezes naufraguei fiquei uma noite um dia boiando em alto mar em viagens muitas vezes em perigos de rios em perigos de assaltantes em perigos entre patrícios em perigos entre gentios em perigos na cidade em perigos no deserto em perigos no mar em perigos entre falsos irmãos em trabalhos em fadigas em vigílias muitas vezes em fome em sede em jejum muitas vezes em frio e em nudeias querido como que você acha ou imagina que eram as costas do apóstolo Paulo como a sua? era cicatriz em cima de cicatriz cinco vezes uma quarentena de chibatadas menos uma porque ele era cidadão romano não podia receber quarenta mas também não vai receber trinta e oito é trinta e nove tua cidadania livrou você de uma chibatada mas das trinta e nove não depois que cicatrizava as costas outra ocasião chibata depois mais chibata açoitado com varas ele foi apedrejado dado como morto ele sofreu um naufrágio gente naquela época não tinha busca de resgate não tinha resgate não tinha GPS coordenada o indivíduo que naufragava é morte certa fazer o que? quem que ia buscar? onde naufragou? quem soube que naufragou? ninguém ele passou um dia e uma noite no mar pensando o que? vou morrer preso espancado apedrejado açoitado fome frio o homem que era rico inteligentíssimo status conforto prazer larga tudo por amor a Cristo e ele sofre como eu nunca sofri na minha vida nunca apanhei por ser pastor nunca apedrejaram o meu carro na frente de uma igreja agora agora o apóstolo Paulo larga tudo por Jesus tudo por Jesus vira fazedor de tenda não tinha aço inoxidável não não tinha agulha que tem que estar pensando não virou fazedor de tenda pra poder comer ainda passava fome e você não vê o apóstolo Paulo dizendo assim senhor o senhor não disse que a minha água e o meu pão seriam certos larguei tudo pelo senhor não tem nem pão você não vê ele só faz um pedido um pedido senhor tira esse espinho da carne e Deus diz não vou tirar você vai morrer com o espinho você entende porque eu compreendo que Deus diga não pra mim mas dizer não pro apóstolo Paulo pra ele e Deus disse não nós precisamos de um evangelho menos açucarado a gente criou um evangelho de faz de conta porque ele é mais docinho mais algodão doce o indivíduo leu o salmo 91 que diz mil cairão ao teu lado dez mil a tua direita e tu não serás atingido o indivíduo diz esse tu aí sou eu quer nem saber dos onze mil que tombaram agora por uma questão de probabilidade é mais fácil eu estar entre os onze mil eu vou entre esse aqui que ficou em pé mas a gente diz assim não nada vai me acontecer de mal e a gente tem a expectativa de que porque a gente ama Jesus tudo vai dar certo a gente não vai passar fome a gente não vai passar frio o nosso casamento vai dar certo os nossos filhos vão dar certo né antes da gente ter filho a gente fica olhando o filho dos outros e é tão fácil educar o filho dos outros né tão bom educar o filho se vocês quiserem eu educo todos os filhos de vocês agora os dois lá em casa é difícil a gente acha que porque a gente tem Jesus ele vai fazer um milagre quando precisar e quando isso não ocorre a gente se frustra porque a gente pensa mil cairão ao teu lado dez mil ao teu direito e tu não serás atingido e leva um balaço no crânio na frente de casa a gente acha que dez mil cairão lá do mil à nossa direita e o Josmar vai a uma festa popular com os pais e com a namorada que pede um churros para ele de doce de leite e ele compra o churros para a namorada ele não está com vontade pega na mão dela e quando ele está caminhando três passos da barraca ele põe a mão no peito e diz ai 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 se encosta no chão e ali fica bala perdida eu fiz o funeral dele acabou acabou bala desceu atravessou a clavícula cortou o coração morreu 28 anos acabou vocês se lembram de Jó homem íntegro reto temia Deus e se desviava do mal esse é o cara íntegro reto temia Deus e se desviava do mal quem declara isso o próprio Deus eu tenho certeza que Deus não pode falar isso de mim mas Deus pode falar de Jó íntegro reto temia Deus e se desviava do mal até que aparece um diálogo entre Deus e o diabo e ai Deus disse assim você viu que você está comandando a terra inteira né é estou passeando pela terra minha terra agora agora é minha você viu que você domina sobre todo lugar mas tem um lugar que você não domina que lugar que eu não domino a terra é minha não você não domina o coração de Jó Jó ele tem ele é um homem íntegro ele tem o meu temor e quando você aparece ele se desvia você vê pela direita ele vai para a esquerda você vai pela esquerda ele vai para a direita você avança ele recua e aí o diabo diz assim claro que não Jó é uma farsa aliás vocês dois tem uma relação promíscua isso que você está dizendo aí é mentira o Jó ele só é isso aí porque o senhor enche ele de bênção é o homem mais rico da terra tem dez filhos tudo que ele faz prospera toque de midas tocou vira ouro ele é um interesseiro você é um corruptor ele é um corrupto isso aí é uma grande farsa Jó não é íntegro Jó não tem não tem nada de temor do senhor você compra ele e Deus disse assim não eu sei quem é Jó Jó é íntegro quem é mentiroso quem é você você que é o pai da mentira quer fazer um teste aí Deus diz assim tá bom tira tudo que ele tem pode tirar quem deu autorização para o diabo tocar em Jó quem deu Deus deu autorização se Deus falasse assim não toca no meu filho o diabo ia tocar quem autorizou e qual foi a primeira coisa que o diabo fez contra Jó a primeira coisa que foi os filhos os filhos qual vai ser a primeira coisa que o diabo vai fazer contra você porque aquilo né arranca um braço meu mas não toca no filho não é assim é claro que ele vai na tua jugular é claro que ele vai destruir teu filho tua filha e ninguém está brincando não não blinde a tua casa não blinde o teu lar para você ver o que vai acontecer não existe quantidade maior de pedido de oração na minha vida do que mães que pedem pelos filhos esse é o tema principal de todos se eu fizer um post no Instagram dizendo assim essa semana nós vamos orar por todos os filhos mães avós coloque o nome dos filhos de vocês aqui vai bombar porque a primeira coisa que o diabo faz para destruir tua vida é arrebentar teu filho tua filha mas a gente brinca de ser pai a gente brinca de ser mãe nós vivemos numa sociedade de pais fracos de homens fracos e mulheres fortes e isso tem destruído os nossos filhos e as nossas filhas a gente fica com essa brincadeirinha quem manda lá em casa sou eu sim senhora quer um bando de banana e aí o filho cresce vendo o pai quem manda dentro de casa é a mulher porque a mulher é forte e o homem é fraco e aí começam as nossas distorções isso não é discurso machista não o que eu estou dizendo para você é que a gente brinca de ser pai brinca de ser mãe a gente acha que a gente tem que ser amigo do filho a gente não tem que ser amigo do filho a gente tem que ser pai do filho teu filho tem amigo ele precisa de um pai que olhe dentro dos olhos dele e diga assim parou com esse palavrão aí rapaz que debaixo desse teto ninguém fala isso aqui não mas a gente é amigo então ele fala o palavrão então ele fala o palavrão fala o outro que é parceria a primeira coisa que o diabo faz é arrebentar os nossos filhos é destruir as nossas crianças no caso de Jó com a autorização expressa de quem? quem autorizou gente? Deus autorizou quando está recebendo a notícia chega o outro sérvio falando assim patrão roubaram tudo não sobrou uma ovelha e Jó saiu do homem mais rico da terra para o mais pobre da terra em um dia Jó rasga a roupa começa a chorar e diz nu sair do ventre da minha mãe nu eu volto ao pó da terra bendito seja o nome do Senhor não diga amém você quer que aconteça isso na sua vida? não que assim seja ah sim se não não diz amém aí volta o diálogo de Deus com o diabo assim ah mas também ele não blasfemou ainda porque tem saúde e a gente diz por aí né aqui em parte tem que ter saúde né tendo saúde está tudo bem então é o seguinte pode tirar a saúde o que você acha que o diabo fez uma doença mais ou menos ou a pior que o inferno pôde inventar? o indivíduo estava em cima de cinza não tinha posição não tinha posição para o camarada inteiro em carne viva você acha que era só uma questão de epidermo que era só externo ele em carne viva você acha que não estava com úlceras no pâncreas, no intestino, no pulmão o indivíduo para beber água doía não conseguia comer quando os amigos chegam ficam sete dias chorando sem abrir a boca porque a dor de Jó era muito grande luto, pobreza dor sem fim física tormento de dia e de noite e então quando eles começam quando eles começam a dialogar os amigos de Jó fazem o que nós queremos fazer defender Deus Deus é bom Deus é misericordioso se você está assim Deus é justo é porque você fez alguma coisa Jó, não é possível Deus não ia permitir uma coisa dessa Deus não ia fazer uma coisa dessa com você mas foi Deus que permitiu ou não foi? foi o equívoco dos amigos de Jó tentando defender Deus porque a gente precisa equalizar o sofrimento que a gente está passando com Deus o Onipotente um Deus de amor então a gente tenta defender Deus e aí então no diálogo eles tentam defender Deus e Jó vai para cima e Jó diz assim não eu sou íntegro eu não pequei chega um ponto que Jó diz assim eu queria que existisse um juiz entre mim e Deus e ele ia apresentar as causas dele e eu ia apresentar as minhas causas e aí eu queria ver quem está certo e quem está errado nessa história Jó sabe quem ele é e Deus na história toda Deus está quieto o livro inteiro Deus não abre a boca Deus está em silêncio até que ele rompe o silêncio no capítulo 38 aí sabe o que eu espero de Deus? eu vou falar para você o que eu espero de Deus eu espero que Deus chegue pertinho de Jó colocasse Jó no colo e falasse assim filho você foi maravilhoso eu e você estávamos sendo avaliados por todo o universo fomos acusados de uma relação mentirosa e promíscua de corruptor e corrupto olha você foi íntegro Jó você demonstrou para todo o universo que você não era fiel a mim porque você tinha dez filhos você não era leal a mim simplesmente porque você tinha dinheiro ou porque você tinha saúde você mostrou para o universo Jó quem de fato você é e mostrou quem eu sou então Jó eu só tenho que te agradecer é isso que eu espero de Deus mas sabe o que Deus fala no capítulo 38? Ele chega para Jó e diz assim cale a sua boca e ele começa quem é você que encobre o meu conselho? onde você estava quando eu estabeleci os fundamentos da terra? quando as estrelas da alva cantavam alegremente? onde você estava quando eu pintei o céu de azul? onde você estava quando eu determinei que toda grama seria verde? onde você estava quando eu povoei os céus com as aves e enxameei os mares com os mais diferentes tipos de peixes e animais marinhos quem é você Jó? agora você vai ficar quieto e eu vou falar e Deus vai para cima de Jó sabe como é que Jó está nesse momento? enlutado miserável fedendo a carne podre porque ele apodrecia por dentro e por fora e Deus diz assim você fica quieto porque você não pode encobrir o meu conselho e não pode julgar as minhas ações e a gente não entende porque Deus age do jeito que age como age de que jeito age existe um livro chamado Anatomia da Dor esse livro foi escrito por C.S. Lewis e a descrição da sua dor em relação ao luto porque a sua esposa havia morrido sabe como que ele introduz esse livro? ele diz assim vá a Deus num pior momento da sua vida busque a Deus na maior escuridão da tua existência bata a porta de Deus e sabe o que você encontrará? uma porta fechada trancada com a chave para dentro e o silêncio absoluto ele começa o livro assim por outro lado eu quero lembrar a vocês a história de três jovenzinhos Sadraque Mesaque e Abednego lembram deles? três jovenzinhos Nabucodonosor louco de pedra sabe que o louco de pedra é aquele que taca a pedra em avião né? desse naip Deus deu o sonho para ele estátua cabeça de ouro peito de prata bronze ferro ferro e barro diz assim o teu reino é o mais glorioso da terra mas vai passar mais glorioso vai passar e ele falou não vai passar coisas em cima nenhuma eu vou fazer uma estátua inteira de ouro aqui que não vai passar coisa nenhuma e outra coisa eu vou botar orquestra para tocar cuidado com o que vocês tocam vou botar orquestra para tocar e a hora que tocar aí vai todo mundo ajoelhar e aí a orquestra tocou e todo mundo ajoelhou para a estátua mas os três menininhos ficaram em pé assim ó esperando o que ia acontecer ainda um pouco Dona Osor que era um cara bem gente boa assim quis dar uma segunda chance para eles que todo mundo merece uma segunda chance aí chamou os três e falou assim o que está acontecendo eu vou esquentar essa fornalha sete vezes mais se vocês não ajoelharem eu vou ter que tacar vocês lá a palavra do rei é a palavra do rei não posso ser desmoralizado assim não vocês vão e eu adoro a resposta deles porque eles olham para o rei e eles dizem assim ó rei tudo que começa com ó me encanta ó rei pode ver quando começa com ó vem coisa boa assim ó rei o nosso Deus pode nos livrar da fornalha ele pode mas mesmo que não livre fica sabendo que a gente não vai ajoelhar é peito de remador não é é coragem se eu sou sadraque sabe o que eu faria eu faria assim ó senhor tu sabes que meu coração é teu tu sabes que eu jamais adorarei essa estátua eu só estou ajoelhado aqui porque se me matarem quem testemunhará do teu amor em Babilônia porque eu sou brasileiro então eu já por isso que eu não sou sadraque por isso que se eu encosto o dedo no ferro eu já não vou trabalhar no dia e os três são jogados na fornalha e aí Deus livra ou não livra? livrou ou não livrou? ele fez mais do que livrar ele desceu ele poderia só livrar né precisava descer mas ele desceu e aí mas não eram três como é que tem quatro e o quarto é semelhante? ó o filho dos deuses eu fico pensando né o que que eles conversaram naquela fornalha? hã? eu não queria ser uma mosquinha porque a mosquinha ia morrer né se fosse lá mas eu queria saber o que que eles conversaram lá naquela fornalha e quando eles saem nem cheiro de fumaça tem no cabelo deles gente a gente abre a fogueirinha bate o vento a gente já muda de direção porque senão vai infestar a roupa nem fumaça tinha Deus livrou aí resolvem jogar Daniel na cova dos leões Daniel já velhinho nessa época e eu acho interessante porque a gente vê assim nas gravuras que o pessoal desenha assim uns três leões na cova eu acho que tinha uns trinta lá dentro porque é pra botar medo então é leão vai ter três vai que um fica doente já fica dois era muito leão tinha uns cinquenta leões lá dentro Babilônia o símbolo era o leão tinha um monte de leão e aí jogam Daniel lá dentro e Deus diz assim ó ninguém vai comer ninguém aqui dentro hoje não segura aí que eu vou trazer uns camaradas pra vocês aqui esse aí não é pra comer ainda e Deus livrou querido veja eu até agora só estou falando de heróis da fé eu estou falando de Paulo eu estou falando de Jó estou falando Sadraque, Mesaque Abidinego e Paulo uns Deus não livra e outros Deus livra então não pode ser uma questão de espiritualidade ou de comunhão porque todos tinham espiritualidade e todos tinham comunhão o apóstolo Paulo o maior evangelista da história sistematizou a teologia cristã nas suas três epístolas vaso escolhido Jó homem íntegro reto temente a Deus se desviava do mal e Deus disse vai padecer e vai sofrer e pra esses daqui diz assim nem fumaça vai techer a roupa de vocês querido não é exatamente a mesma coisa que acontece na nossa igreja criança está com leucemia a igreja ora jejua implora pede a Deus milagre acontece e ela está aí agora com 14 anos nos desbravadores e alguém olha e diz assim se me não milagre de Deus aí passa o tempo outra criança com câncer a igreja ora jejua pede implora e ela morre por que que isso acontece se Deus é o mesmo ontem hoje eternamente se Ele é onibenevolente se Ele de fato é onipotente por que que Deus diz assim vou salvar essa menina e essa aqui Ele diz não vou salvar vai pra sepultura há uma razão pra isso e se você se concentrar no que eu vou dizer a partir de agora você vai começar a entender algumas coisas não prometo que sejam agradáveis mas você vai começar a entender isso acontece por causa de uma única palavra e a palavra é soberania Deus é soberano na vida humana e Ele não deve satisfações a você nem a mim o último ar que você respirou aí não é teu tá quem sustenta e faz o teu coração bater antes de você sair da barriga da tua mãe é Deus Ele é teu dono você não determina e não determinou o dia do teu nascimento foi Ele que disse vai ser brasileiro vai nascer em tal cidade em tal horário em tal hospital o pai vai ser esse a mãe vai ser essa a herança genética vai ser essa Ele vai para Ele determina tudo que existe no universo sobretudo a vida humana Ele sabe o dia do teu nascimento e Ele sabe o dia da tua morte Ele não deve satisfações a você nem a mim um dia desse eu estava entrando em casa entrando em casa e lá em casa quase em frente da porta do lado assim tem uma pata de elefante pata de elefante é o nome de uma planta não vai pensar que eu tenho uma pata de elefante que depois vai sair na rede social pastor Ivan contrabandeia patas de elefante da África para decorar não é uma planta ok registra uma pata já viu isso né pata de elefante e ela parece uma pata de elefante mesmo daí sobe um caule único e aqui em cima ela se divide e tem umas e aí quando se divide eu estou vendo e tem um vespeiro ali enorme não é pequenininho não vespeiro eu nunca tinha visto aquilo desse tamanho o vespeiro e tal e por coincidência o rapaz que cuida do jardim lá no lugar onde eu moro ele estava passando lá e eu cheguei lá e falei senhor Lincoln me ajuda aqui rapaz tem um vespeiro ali em frente de cá eu falei onde pastor eu não vi vespeiro aqui o que cuida tem um vespeiro ali eu tenho duas crianças em casa tem um vespeiro aqui aí ele falou peraí que eu já vou resolver isso pegou uma bombinha assim eu achei que eu fiz assim e foi dando as coisas eu falei ô Lincoln onde é que você vai eu vou embora eu falei não dá umas dez bombadas aí ele falou assim não isso aqui é poderoso com uma bombada já matava dei duas porque você é meu amigo eu falei mas isso aí não vai resolver o problema ele falou fica tranquilo volta aqui cinco minutos eu entrei em casa estava lá lavando louça de repente passou uns 20 minutos eu tinha até me esquecido do vespeiro lembrei do vespeiro fui lá ver quando eu vi vespeiro no chão zilhões de vespas mortas caídas quer saber eu não devo satisfação a uma vespa só que a distância entre um ser humano e uma vespa é muitas vezes menor do que a distância entre Deus e o ser humano Deus não deve satisfações a mim Jó na sua integridade em um determinado momento ele disse assim recebi o bem do senhor porventura não receberia eu o mal Deus te deu saúde a vida inteira quando você tem um problema de saúde grave aí a gente esquece os 43 anos de saúde e a gente diz assim Deus é injusto por que que Deus está fazendo isso comigo aí chegou outro e fala assim não é porque é pra que aí o outro diz assim não é Deus que está fazendo não tá ele permitiu aí a gente ah então tá bom que bom eu continuo com meu câncer que bom que não foi ele que causou que bom que foi só ele só permitiu eu me lembro quando o Gabriel era menor o Gabriel tem 12 anos hoje mas quando ele era menor ele era esse tamanhozinho assim ó ele chegava e falava assim pai tem um menino que está me perturbando no colégio aí eu falei assim ah como assim ah ele quer me bater aí eu falei assim ah mas sai de perto sai de perto ele falou assim pai mas eu saio de perto daqui a pouco ele está perto aí eu falei assim não você vai fazer o seguinte então quando ele chegar perto quando ele quiser te bater você vai segurar ele e fala assim você não me bata que eu não vou deixar você me bater e o Gabriel falou assim pai não dá pai aí eu falei assim não é tenta faz o que o pai está falando aí no outro dia pai ele tentou me bater de novo pai e eu já comecei a ficar brabo né e daqui a pouco eu voltava e falei assim pai ele está me perturbando de novo e eu falava assim filho você quer que eu vá lá na escola fala não pai não quero que vá mas filho como é que eu vou te ajudar você não posso ir na escola porque você vai ficar mal mas se não vou você também fica mal e daí chegava outro dia pai está querendo brigar comigo pai e lá e ele falou assim mas filho você tem que dizer para ele sai de perto vai brincar segura não deixa sai corre e eu ali né um dia eu cheguei para ele e falei assim olha o seguinte ele vai te bater quando ele te bater você vai fechar a mão você vai mirar bem no nariz dele e você vai dar uma só só uma e aí o Gabriel pai não dá pai eu falei assim como não dá filho você precisa fazer alguma coisa você não quer que eu vá você não faz você não quer você vai ficar apanhando até quando até que um dia minha esposa foi na escola e bateu uma foto o Juan é mais alto que eu e eu pedia para ele segurar o Gabriel é um palito assim o Gabriel é a mesma coisa do que o Juan desse tamanho depois viraram amigos Juan desse tamanho mais alto do que eu enorme vai bater no Gabriel e eu deixo eu estou aqui olhando eu sou mais forte que o Juan eu posso impedir o Juan de bater no Gabriel aí o Gabriel leva uma surra aí alguém diz assim não foi teu pai que fez isso ele só permitiu deixa eu explicar uma coisa para você a gente nunca vai ter todas as respostas porque Deus não nos convida na Bíblia a entendermos todas as coisas ele nos convida a confiarmos em quem ele é eu posso não entender as ações de Deus e muitos dos meus questionamentos eu não tenho resposta adequada mas eu sei quem ele é existem algumas coisas que você que não é pastor nunca vai entender você nunca vai receber um e-mail de uma mulher dizendo assim eu não consigo acreditar nesse Jesus que você prega porque eu já tentei Jesus e nunca fui feliz existem coisas que você não vai entender você não estava comigo de madrugada em Campo Grande quando meu telefone foi tocado e eu atendi e eu tive que correr no meio da madrugada porque um pai de família foi assassinado em frente de casa e você chegou no funeral como eu cheguei e a mulher estava dopada sem reação nenhuma algumas pessoas ao redor dela e três crianças literalmente penduradas no caixão chamando pelo pai uma mulher que entra em contato comigo e diz assim pastor porque que a história é cíclica a minha vida é o diabo eu nunca poderei ser feliz minha mãe engravidou na adolescência depois casou com um homem esse homem meu padrasto começou a mexer comigo quando eu tinha cinco anos isso foi até os doze quando eu criei coragem de falar para minha mãe minha mãe me bateu não acreditou em mim continuei sendo molestada e é claro aos dezesseis anos eu engravidei de um outro homem que com certeza o senhor já pode imaginar eu não casei com ele e aí na minha carência absurda eu fui me entregando para todo homem que aparecia sempre procurando ser feliz sempre procurando preencher o meu vazio e eu sempre sofrendo até que um homem promete cuidar de mim da minha filha e eu junto as minhas coisas com esse homem e a gente vai vivendo junto e agora minha filha aos oito anos vem dizer que esse homem está mexendo com ela e eu pastor como a minha mãe covardemente não tenho coragem de abordar e de enfrentar o homem porque que a minha vida é assim? não é você que recebe as mensagens da Ana Carolina a mãe da Isabela Nardone que desde o que aconteceu não consegue ter uma noite de paz não é você que conversa com a mãe que teve o filho arrastado esfolado vivo preso ao cinto de segurança há tanta dor nesse mundo há tanto sofrimento nesse mundo esse mundo é como se existisse um vapor de lágrimas subindo a Deus todos os dias todos os dias as pessoas sofrem no Brasil a cada vinte minutos uma mulher é violentada sessenta e dois mil assassinatos no Brasil até agora nesse ano de cada cem assassinatos oito são investigados você talvez não vá aos presídios na frequência que eu vou e quando eu vou no dia de visita o que você encontra é um monte de mãe desesperada que ama o filho que é bandido que roubou que teve latrocínio que roubou a mão armada que traficou que aliciou menor há tanta dor e há tanto sofrimento nesse mundo mas uma coisa você precisa entender a tua lágrima é sagrada para Deus e embora ele não impeça que elas caiam a Bíblia declara que a nossa lágrima é recolhida no odre de Deus e um dia quando nós chegarmos no céu Deus terá um lugar com as tuas lágrimas e com as minhas lágrimas que ele guardou porque a tua lágrima a tua dor a tua angústia é sagrada aos olhos do Senhor é por isso que Jesus se apresenta nessa terra como homem de dores e experimentado do sofrimento porque quando alguém é abandonado Jesus entende porque ele foi abandonado quando alguém é traído e sente-se trocado ou trocada Jesus entende porque ele foi traído quando o indivíduo é espancado Jesus entende porque ele foi espancado quando alguém se sente sozinho e solitário Jesus entende porque ele foi quando o indivíduo é preterido quando o indivíduo é humilhado quando é satirizado Jesus entende porque ele foi quando o indivíduo é caluniado Jesus entende quando o indivíduo vive os momentos que antecedem a sua própria morte Jesus entende o que esse indivíduo está passando com gosto de sangue na boca os últimos segundos de fôlego de vida Jesus entende porque ele passou por isso e esse homem de dores experimentado no sofrimento ele diz assim aguenta porque esse mundo de pecado é assim é impossível não existir dor em um mundo de pecado se não existisse dor e sofrimento nesse lugar nenhum de nós iria querer o céu, nós estamos bebendo um cálice e nesse cálice tem câncer, tem traição tem malícia, tem estupro, tem inveja tem morte, tem adulterio, tem tudo e nós somos os protagonistas disso recebemos injustiça e promovemos injustiças falam mal de nós pelas costas e nós falamos mal dos outros pelas costas e falamos na frente e falamos por trás e somos maledicentes e espalhamos fofoca e se o indivíduo tem um pecado público nós somos os primeiros a abordar o assunto e a levantar o assunto porque a gente tem prazer na destruição do próximo e do semelhante se chegam pra gente e falam assim você viu o que aconteceu você para tudo o que aconteceu e se for ruim é o babado do momento porque a gente é assim a gente quer misericórdia pra nós mas a justiça de Deus na vida daquele indivíduo pra nós é misericórdia se renovando a cada manhã pro outro Deus tem que fazer justiça na vida daquele camarada porque não vale nada porque é bandido eu me lembro quando eu era professor de ensino religioso em Curitiba tenta imaginar eu com vinte e poucos anos jaleco branco quadro negro que geralmente é verde e eu escrevendo na sala de aula apresentando provas filosóficas da existência de Deus achando que eu estava abafando provas filosóficas não científicas filosóficas só ideias conceitos e de repente tinha uma menina sentada no canto quase que deitada na cadeira mascando chicletes nem aí pra mim e eu lá todo empolgado ela não está nem aí pra mim eu também não estou nem aí pra ela mas eu estava filmando ela ela estava me filmando e a gente ia ali de repente a menina ergueu a mão eu não estava prestando atenção agora que ia participar por favor ela olhou e falou assim professor vamos parar com essa palhaçada logo aí como é assim palhaçada contando piada esse negócio da existência de Deus aí ela veio com aquele discurso todo mundo sabe que Deus é invenção dos fracos aquela conversa que tem ateu que é assim né leu três artigos sobre ateísmo e acha que resolveu o problema e eu não sabia exatamente o que fazer ela meio que me jogou nas cordas porque eu não estava esperando aquilo e nisso o sinal tocou o sinal tocou era o último período o pessoal já ia para o almoço cumprimentando o pessoal na porta tchau tchau até mais valeu e eu só olhando a menina e a menina enrolando as coisas dela lá com vergonha porque só tinha uma porta tinha que passar por mim não ia pular a janela terceiro andar então eu estava ali esperando a menina e todo mundo tchau 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 eu esperando a menina de repente tinha quase ninguém e a menina veio ela e os chicletes verdes dela sorriso amarelo e nem era ano de copa ainda bem que a gente tem o México e aí a menina saindo eu falei eu não sabia que tinha uma teia aqui na minha sala e ela disse eu queria que o senhor soubesse mesmo que eu não acredito porque agora ok precisamos conversar sobre esse assunto é podemos conversar mesmo que ateu gosta de provar que Deus não existe engraçado eu não fico tentando provar que o unicórnio verde não existe na órbita da terra que não existe vou ficar eu provando uma coisa que não existe porque que o ateu tem que provar que Deus não existe se não existe né mas eles querem provar que Deus não existe aí ela falou então tá bom vamos conversar eu falei quando? quando o senhor quiser eu falei pode ser hoje? ela falou pode eu falei que horas? ela disse o que o senhor quiser eu falei duas e meia tá bom duas e meia gente não fui nem almoçar fui direto para a biblioteca fui pegar mais argumentos né relembrar pensar ver e fui pesquisando pesquisando e falei essa menina vai sair daqui orando hoje vai sair daqui orando 16 anos se empatar com a menina 16 anos vai ganhar de quem né 16 anos falei assim não essa menina vai sair daqui orando deu duas e meia pontualmente a menina ali e eu estava pronto para a briga já estava aquecido alongado falei assim agora deixa comigo se tiver teu aí vem conversar comigo aí está todo todo né e você sabe que existe uma técnica de argumentação muito antiga que você sempre apresenta os argumentos mais simples menos elaborados para os mais complexos porque das vezes na metade do caminho você já ganha o batalho e você nem gasta mais tempo né você só vai e eu usei a técnica com a menina e eu comecei a jogar uns argumentos e a menina nada e eu fui colocando um argumento assim porque é melhor e ela nada e eu fui colocando outro e mais um e eu comecei a colocar argumento mais forte mais pesado mas elaborado intelectualmente a menina não se demovia e eu fui indo chegou uma hora que eu comecei a pensar mas será que Deus existe mesmo? talvez ela esteja certa e eu sei que chegou uma hora que eu fiquei pensando por que essa menina está desinjeito? o que aconteceu com ela? e eu não me lembro o que eu falei para ela mas eu falei alguma coisa não me lembro o que mas eu falei alguma coisa que mexeu com ela e ela começou a chorar quando ela começou a chorar eu pensei ufa agora começa o aconselhamento ela tinha muito cabelo então ela chorava e o cabelo ia grudando no rosto dela assim ela chorou chorou eu deixei chorar tudo que precisava quando ela conseguiu respirar ela falou professor eu vou contar para você a minha história e ela disse eu era adventista do sétimo dia cresci na igreja minha mãe sempre me levou para a igreja escolinha hall A, B, C, Jardim todo aquele negócio e ela disse assim olha a minha mãe ela sempre me contava as histórias da Bíblia conheço todas as histórias Mar Vermelho Gideão os anjos que protegiam Eliseu Rio Jordão conheço tudo e era assim todo dia minha mãe me acordava a gente fazia o desejum ela fazia o culto eu ia para a escola eu morava no mesmo prédio que eu moro até hoje que o senhor sabe qual que é esse era o meu dia a dia eu era uma garota uma menina pré-adolescente e um dia minha mãe me acordou a gente comeu não estava tão frio que em Curitiba é uma grande benção e ela pegou e fez o culto com a mamãe dela e ela desceu se encontrou com a amiguinha dela como todos os dias ela foi para a escola Adventista do Boquerão e ela foi caminhando e no meio do caminho dois homens abordaram elas e ela disse assim para mim professor você acha que eu fiquei com medo? conhecia todas as histórias da Bíblia Deus podia fazer qualquer milagre Deus podia permitir que um adulto visse podia passar uma viatura da polícia esses homens podiam ter um ataque cardíaco ali na hora então eu fui orando mas confiando de que Deus ia me livrar e eles nos conduziram para uma construção abandonada e eles foram nos levando para o lugar mais abandonado da construção abandonada e lá professor mar nenhum se abriu muralha nenhuma caiu e eu com 12 anos junto com a minha amiga fomos violentadas sabe o que essa menina disse para mim? ela disse assim professor eu prefiro acreditar que Deus não existe do que imaginar que ele existe e não fez nada sabe o que eu disse a ela? eu não sei o que você diria eu sei o que eu disse eu olhei para ela e disse assim fulana filha perdoe Deus perdoe Deus não que Deus tenha errado mas um dia Deus vai colocar você no colo e vai explicar o inexplicável Deus recolheu as tuas lágrimas naquele momento nada mais precioso ao Senhor do que a tua dor e a tua lágrima ele recolheu isso tua lágrima não caiu no chão empoerado de uma construção abandonada nenhum ser humano na terra vai poder explicar para você porque que Deus permitiu ninguém 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 você pode ler a Bíblia de uma capa a outra você pode em qualquer igreja qualquer denominação você pode falar como é mais consagrado o mundo ninguém só Cristo pode te explicar o inexplicável e um dia ele vai enxugar do nosso olho toda lágrima e ele vai secar para nunca mais uma lágrima cair um dia um dia amigo crianças não terão mais leucemia um dia ninguém mais vai ser forçado a nada um dia todos nós seremos livres e libertos do pecado nunca mais nunca mais as nossas células vão entrar em confusão e vão nos matar nunca mais alguém vai falar mal de você ou vai trair você e Jesus Cristo disse eu vou por um fim em tudo isso mas aguenta aí tenha o dia tenha a hora para isso acontecer quando o Gabriel era menor um dia eu tive que chegar para ele e falar assim filho o pai vai ter que levar você para o hospital eu disse mas por que pai eu estou bem eu falei assim eu sei ou não sei mas eu vou ter que te levar ele falou por que pai ele era pequenininho três anos e meio eu falei assim porque o pai precisa fazer exame de sangue em você eu falei o que é isso pai eu falei assim um tio uma tia vai estender o teu braço e vai colocar uma agulha no teu braço e vai tirar a sangue ele falou assim pai não dá para ser aquele do dedinho eu falei não dá filho ele falou assim pai mas eu não quero ir eu falei assim o papai também não quer te levar mas eu tenho que levar e o Gabriel disse assim mas papai se você não quer eu não quero a gente não precisa ir ele falou assim eu não quero filho mas eu preciso e não entendia eu falava assim porque eu preciso ver se está tudo bem com você eu falei assim meu pai está tudo bem comigo e eu falei assim filho eu tenho que levar e o Gabriel não entendia porque eu coloquei ele no carro e ele já foi chorando e eu fui tentando acalmar ele em todo o percurso de casa até a policlin mas nada acalmava o menino eu prometi para ele um docinho depois sorvete mas ele eu não quero sorvete e eu tirei ele do carro e eu fui levando ele com aquele cheiro de hospital e lá tinha uma enfermeira daqui a pouco apareceu outra e não tinha cadeira para criança era só cadeira de adulto eu sentei o Gabriel sentou no meu colo o apoio para o braço apareceu uma mulher com uma borracha amarrou prendeu e todo o ritual que você conhece e pega agulha e pega frasco e o Gabriel começou a entrar em desespero e eu ficava no ouvido dele dizendo assim filho está tudo bem filho está tudo bem e ele dizia assim pai vai doer pai vai doer pai eu sei que vai doer eu não posso mentir para você vai doer mas filho você não precisa olhar e se tiver muita dor você aperta bem forte a minha mão e a gente fica junto aqui e à medida em que a situação ia se aproximando o Gabriel começou a se debater e se ele se debatesse ia piorar e eu tenho que segurar ele com força e outra enfermeira vem e segura ele com força e ele está preso e fui eu que levei ele e sou eu que estou segurando ele e a mulher vem enfia a agulha e arranca sangue e tira um tubo de sangue e tira outro tubo de sangue e ele berra e ele chora e ele não consegue entender porque o pai dele que diz que ama ele está levando ele para arrancar sangue dele dor eu tentei explicar para o Gabriel de todos os jeitos e ele não entendia querido você o Gabriel e eu também Deus às vezes pega a gente pela mão e diz assim eu vou ter que te levar para o câncer eu vou ter que te levar para a separação para o divórcio eu vou ter que levar você para a doença venérea com uma menina desesperada conversando comigo se juntou com outro homem traição por um lado traição por outro bebida sexo drogas em rock and roll violência um batendo no outro quando ela consegue se libertar de toda maldição descobre que tem doença venérea vai responder a menina vai responder a menina e Deus pega na nossa mão e diz assim agora eu vou te levar para a sepultura e agora eu estou pegando o teu filho e eu vou levar ele para a sepultura eu estou pegando o teu filho agora eu estou pegando a tua filha agora e vai reprovadiando e vai ter o desemprego e vai passar fome e vai passar necessidade e vai ter problema e Jesus diz assim eu estou levando e a gente diz assim mas por que você está fazendo isso comigo e Deus diz assim não dá para te explicar porque você não vai entender e Deus tenta explicar para a gente mas não funciona e o nosso sangue é tirado mas daí quando você leva quando você leva a tua dor quando você leva o teu sofrimento o indivíduo olha para você e diz assim a questão não é o porquê é para quê porque nós não temos respostas a gente está aceitando qualquer coisa o dia que eu e Ivan entendi que eu não vou ter respostas para os meus sofrimentos pessoais nem para os sofrimentos pessoais das pessoas que eu amo o dia que eu entendi que eu tenho que confiar em quem Deus é porque eu não consigo entender as ações dele o dia que eu entendi que ele é soberano e que ele não deve satisfações a mim o dia que eu entendi que ele é bom e que mesmo que eu sofra e mesmo que eu não entenda no final tudo acabará bem eu descansei acredite no que eu vou dizer para você agora os piores dias da tua vida ainda não chegaram e acredite no que eu vou dizer para você agora também o teu fim será de dor o meu fim será de dor ou eu vou enterrar meu filho ou ele vai me enterrar porque a gente vive um inferno aqui na terra de dor lágrimas e sofrimento Jesus ele não mentiu para ninguém ele disse neste mundo tereis aflições ele não mentiu para você nem para mim mas ele disse tenha bom ânimo porque eu venci o mundo aguenta aí aguenta um pouco falta tão pouco tempo para Jesus voltar está doendo em você também dói em mim ou você acha que eu não tenho problemas você acha que eu não tenho os meus traumas meus complexos meus medos minhas inseguranças dói em você dói em mim você não tem respostas eu também não tenho a gente está no mesmo barco mas eu sei quem Deus é eu sei qual é o caráter de Deus eu sei que ele é bom e mesmo que eu não entenda as suas ações eu sei que ele vai me conduzir ao pôr do seguro a tua lágrima precisa cair no colo de Cristo a tua dor teu sofrimento eu não sei quem invadiu teu jardim pisou tuas flores quem roubou tua inocência na infância eu não sei se você está aprisionado num casamento destrutivo ou solitário eu não sei o motivo da tua dor eu não sei se a tua dor está terminando ou se ela está só começando mas uma coisa eu sei acredite em quem ele é você vai beber o cálice do dor e do sofrimento e eu também vou beber Jesus Cristo nunca prometeu que seria fácil ele prometeu que o final valeria a pena não existe abandono eterno o que existe são lágrimas preciosas preciosíssimas e cada uma delas é recolhida cada lágrima que esses bilhões de seres humanos vão derramando estão sendo recolhidas pelo céu e Deus consegue entender a minha dor como ninguém consegue você entende porque Jesus disse que a gente não pode julgar ninguém nunca porque é tanta dor somos todos vítimas todos vítimas do crente ao ateu do santo ao profano todos vítimas do assaltante ao assaltado todos vítimas sofremos o maior sequestro da história do universo mas eu preciso dizer para você que eu estou aguardando Jesus voltar como você que eu também sofro que existem algumas lágrimas que nunca ninguém vê só Deus e eu que o meu travesseiro conhece algumas lágrimas que ninguém conhece existem alguns medos que eu tenho que ninguém conhece só Deus e eu sei quem eu sirvo e eu sei que as vezes Deus me conduz para arrancar meu sangue mas eu sei quem Ele é e mesmo que eu não entenda porque Ele fez isso comigo ou porque Ele faz isso comigo eu confio porque eu entendo que não há dor que dure para sempre toda dor é por enquanto por isso aguenta a promessa da Bíblia é que não existe provação maior do que você possa suportar então aguenta amigo aguenta não desiste por nada vocês sabem o que faltou para Judas né o que faltou para Judas foi um cara que segurasse a cara de Judas e olhasse no olho dizendo assim não se mata não se mata por nada porque esse Jesus que você traiu vai ressuscitar em três dias e Ele vai te perdoar porque o perdão dele é maior do que a tua traição faltou alguém segurar Judas e falar assim eu não vou deixar você sair de perto de mim Judas não aguentou aguentou aguenta aguenta amigo falta tão pouco tempo vai piorar antes de melhorar ainda vai piorar mas Jesus Cristo disse assim eu não vou deixar vocês órfãos eu vou deixar com vocês um consolador que vai consolar vocês no luto na dor na dor na doença na incompreensão você não está passando pelo vale da sombra da morte sozinho eis que estou convosco todos os dias isso inclui sábados domingos e feriados isso inclui natal ano novo isso inclui os dias bons e os dias ruins os dias de sol e os dias de chuva mesmo que você não sinta Jesus Ele está porque Ele prometeu estar então aguenta amigo aguenta fica firme não desiste por nada feche seus olhos curva sua fronte e vamos orar pai pai obrigado porque toda dor é por enquanto obrigado porque ninguém atravessa a existência sozinho pai pode abandonar a mãe pode dar as costas os irmãos podem odiar mas o Senhor permanece o teu amor dura pra sempre tua misericórdia se renova o Senhor nos acolhe nos cuida nos momentos mais difíceis o Senhor nos pega no colo e nos momentos mais fáceis também a gente não entende muita coisa na nossa vida há tanta dor dentro da nossa casa há tanto problema ali dentro pra nós não tem solução há tantas coisas é tão complexo não depende de nós às vezes depende a gente não consegue nem saber qual é o problema quanto menos a solução quanto mais a solução pai olha pra nossa dor e recolhe as nossas lágrimas guarde cada uma delas no teu odre cada odre com um nome cada odre de um tamanho mas todos guardados todos recolhem a nossa dor e obrigado pai porque essas lágrimas foram derramadas todas aos pés da cruz nós te agradecemos pai porque temos a certeza de que o sofrimento a dor a morte o pranto o clamor terá fim nós imploramos pai imploramos que o Senhor nos dê forças para atravessarmos esse vale de sombra e de morte chamado vida e que nós possamos confiar em quem o Senhor é quando não tivermos as respostas para as nossas inquietudes e para o nosso sofrimento concede-nos Senhor a todos nós aqui a tua paz que excede o entendimento humano e purifica o coração